Todo mundo sabe disso, mas poucos jornalistas dão ênfase de que Juliette foi um dos maiores fenômenos mediáticos que já passaram pelo BBB e também na TV brasileira. A grande campeã do Big Brother Brasil 21 contou que precisou de três tentativas de inscrição para ser chamada pela produção. É difícil imaginar, mas uma das participantes que mais conquistou o público chegou a achar que não era interessante o suficiente para o programa. Nas próprias palavras da cantora, ela revela. Eu achava que eles não me achavam interessante ou que eu não estava preparada. Fui até o final da seletiva e ninguém dava nada por mim, disse. Durante sua participação no lançamento das coleções de inverno 2023 das marcas do grupo Arrezo, Juliette abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo para desejar entrar no reality show global. Segundo a famosa, ela buscava a todo custo mudar de vida. Eu estudava para concurso, maquiava e fazia qualquer coisa para mudar de vida. E me inscrevia no BBB. O que desse certo? Enfim, da última vez, eu fui passando nas etapas e pensei, acho que eles gostaram de mim. E, de fato, Juliette teve sua realidade completamente virada de cabeça para baixo. Juliette também conta que assim que deixou o programa, recebeu diversas propostas de carreira, tanto na atuação quanto como apresentadora. No entanto, o que realmente lhe chamava atenção era a música. Vale recordar que a rainha dos cactos se destacou dentro da casa mais vigiada do país por sua voz, enquanto cantava apenas para se distrair. Quando eu estava triste ou feliz, cantava músicas com muito sentido. Quando eu saí do BBB, precisava encontrar algo para me salvar desse universo. Tinha medo e precisava encontrar algo que fizesse sentido, me desse propósito e motivação. E a música me traz isso, eu me dedico, quero melhorar todo dia. As pessoas me trazem o feedback e é isto, sou uma eterna aprendiz, confessa.